Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselho Certo e hoje nós vamos apresentar aqui mais um especialista, um cara que é um baita líder, que muitos de vocês já conhecem e quem não conhece ainda vai conhecer hoje. Antes de mais nada, bem-vindo Leozão! Fala, irmão! Obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar com vocês aí do canal e muito sucesso com essa Meet Hub, viu? Valeu, velho! Obrigado! Tamo junto nessa aí, né Leozão? Com certeza! Cara, a ideia aqui desses vídeos, desse primeiro vídeo é você se apresentar, contar um pouquinho da sua história e depois nós vamos para algumas perguntas, que são as perguntas que você mais recebe nas suas mentorias aqui através da Meet Hub, as perguntas que os nossos usuários mais fazem para você nas nossas mentorias, nas redes sociais, enfim, mas então se você que está nos assistindo aí quer saber mais sobre liderança, sobre gestão de crise, sobre como formar um time de alta performance já se inscreve no canal que nos próximos vídeos nós vamos responder essas perguntas e agora vamos conhecer essa fera aí, esse cara que é um ícone, Léo Farrar conta um pouquinho da sua história para a gente aí, Leozão! É, mano, então, eu sou capitão do Corpo de Bombeiros há 16 anos agora também escritor, eu tenho dois livros lançados o Além da Lama, que foi um best-seller no lançamento e o livro que eu lancei recentemente, Líder um Especialista no Impossível e durante 16 anos, né, como bombeiro, eu me especializei principalmente na área de gestão de desastres, gestões de crise e formação de time de alta performance que dentro do meio militar é o que a gente chama de operações especiais então, em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi a primeira corporação do Brasil de bombeiro a ter um grupo de operações especiais de bombeiros as pessoas têm o conhecimento, né, do grupo de operações especiais pelo BOP, da polícia, e estudando bastante essa área tendo bastante conselho, vendo como que é feito nos Estados Unidos vendo como é feito no mundo inteiro a gente decidiu, então, montar a primeira equipe especializada em operações especiais no bombeiro e, dentre esses 16 anos, eu atendi várias ocorrências, né e algumas que ficaram mais, tiveram uma notoriedade maior tipo Mariana, o desastre de Brumadinho a primeira missão internacional do Corpo de Bombeiros do Brasil que foi a missão internacional de Moçambique fora desastres como aconteceram na região serrana e vários outros e isso fez com que eu tivesse bastante conhecimento nessa área de gestão de crise para que a gente conseguisse, da melhor maneira possível, resolver alguns problemas Pô, legal demais, cara e a gente vai falar bastante aqui, né sobre gestão de crise, motivação de time e já que esse vídeo aqui é para a galera te conhecer e a gente vai falar muito sobre liderança antes de mais nada, eu queria que você contasse aí as suas características as características que você tem quais que você acredita que te fazem um bom líder e quais você acha que você tem que melhorar ou que não contribuem tanto para a sua liderança Olha, eu... Bom, vamos começar com uma má liderança vamos dizer assim, né eu sou um cara extremamente desorganizado eu acredito que, na verdade, cada característica de uma pessoa ela complemente uma persona o que ela é mas eu sou uma pessoa extremamente desorganizada mas o que eu digo é que um verdadeiro líder é importante que ele saiba quais são os seus pontos fracos e através dessa identificação dos pontos fracos é ele preencher as vacunas das fraquezas deles então, se eu sou um cara desorganizado eu tenho que ter no meu time pessoas mais organizadas então, eu vejo que identificar essas fases identificar esses erros é algo muito importante numa liderança mas, olhando para mim quando eu descobri isso que eu sou muito desorganizado e eu tinha um nível de ansiedade muito grande para cumprir missões eu comecei a trabalhar isso em mim e uma característica que eu acho muito boa e relevante eu consigo sintetizar grandes problemas ou missões muito complexas em ações muito simples eu vejo que ao longo da minha carreira eu consegui fazer com que as operações mais complexas que eu tivesse eu sintetizasse isso em ordens e planejamentos muito simples e para que a gente tivesse um sucesso muito grande então, eu vejo que essa característica foi algo que conseguiu fazer com que eu tivesse sucesso em missões que muitas pessoas acreditavam que seriam impossíveis Leozão inclusive, falando um pouquinho aqui falou do impossível nós somos apoiadores e embaixadores do CRI Impossível que é um projeto super legal que quem está assistindo a gente caso não conheça vale conhecer é um projeto que estimula jovens de escolas públicas do Brasil a criarem o impossível através do empreendedorismo através do trabalho através da garra da força e de acreditar naquilo que teoricamente é impossível mas, Leozão tem várias perguntas aqui nos próximos vídeos nós vamos falar muito sobre esses temas que a gente comentou um pouquinho sobre liderança como formar um time eu quero que você conte também um pouco sobre essas operações de Mariano e Brumadinho que é um tema que eu acredito que seja interessante para qualquer pessoa para qualquer pessoa que quer ser líder com certeza mas isso é papo para os próximos vídeos Leozão obrigado pela sua presença aqui e tem mais perguntas para a galera aí valeu obrigado grande abraço valeu e que você aí que está assistindo a gente que ainda não se inscreveu inscreva-se no canal para acompanhar os vídeos nós vamos falar aqui de gestão de marketing de liderança de todos os mercados com as maiores referências de cada mercado se puder dá um like se gostou desse vídeo dá um like se puder comentar com mais perguntas para o Léo a gente pode fazer outros vídeos futuramente e espero gerar um conteúdo de alto nível para vocês Leozão obrigado e até a próxima valeu grande abraço